A CIDADE NO BRASIL Mais uma? Ouviu isso? Claro. Apostando 100 agora. Não. Três dentinhos, aqui, ó. Vamos nessa? Me dá um dinheirinho aí. Tá faltando um negocinho. Empenha esse relógio aí, tá tranquilo. Meu pai me deu esse relógio. Ah, que história emocionante. Eu acho que eu vou chorar. Vamos jogar ou como é que é o negócio? Prepara. Aquela. Aquela. Você me enganou, cara. Fazer o que, né, rapunzel? Deu mole pra mim e o tático. Valeu pelo jogo, hein? Esquece, cara. Ele é um idiota. Oi, meninos.